Não, e aí tem também uma fanfic do Nicolas aqui, cara, sobre uma prova que ele fez. Vamos ver. Minha professora colocou, Gaia, uma prova só sobre LGBT, que era de ética e empreendedorismo na matéria. Começou inventando mal a história, né? Cara, fala ciências sociais, sobre ética e empreendedorismo e tal. Tá bom, é verdade. Eu tinha que acertar o sexo da Tereza Branche, que na época era a primeira trans e tal, tudo mais, tipo assim, eu tinha que acertar. Se era bi, se era trans, se era travesti, eu tomei, irmão. Tipo, que louco. Tipo, o que é isso, né? E na época, e eu tenho, posso, poderia ter trazido aqui a prova aqui, porque eu tirei foto na época. Pô, não precisava ter trazido a foto. Se tem foto, é só, tá no celular, né? É fácil. Tirou, não, tirou, tirou, confia. Tirou, tirou. Tirou, sim. Aconteceu pra caralho essa foto aí. Essa foto foi aplicada pessoalmente pela Pabllo Vittar, era a professora do Nicolas Ferreira na época. É isso. Era uma escola que ele estudava que as professoras eram a Pabllo Vittar, a Glória Groove, tá? A Ru Paul, Renato Russo era vivo ainda, era professor lá. Sim, professora. Cazuza também. Neymato Grosso, Rogéria, Fofão da Augusta, Cazuza, Fred Mercury e quem mais poderia ser professor na escola? A escola tinha também a Ângela Rorô. A Ângela Rorô também era professora. Roberta Close, Roberta Close era diretora, diretora. Era diretora, é. Bedel, Bedel era o... Bedel era Marlene Matos. Marlene Matos. Marlene Matos era a minha dura. E falava sobre crianças trans. Isso foi em 2012, tá? Isso foi em 2012, então a gente já tem aí 11 anos. Ou seja, há muito tempo eles já dizem a respeito disso. Eu lembro que é o que eu escrevi, falei, não existe criança trans. Fui fazendo a prova conforme o que eu acreditava. Rimos muito, tirei zero, né? Mas valeu a pena. Fanfic nota um. Fanfic nota meio. A Carla Zambelli, ela tem mais consistência na fanfic. É. Passa mais credibilidade ou não a da Carla Zambelli? Porque ela conta com tons dramáticos. O Nicolas tenta ser engraçadão. É. Colou não, Nicolas. Cadê a foto? Não. Espera. Não adianta pegar uma folha, passar no mimeógrafo e fingir que você tirou foto em 92. Quando você estudava. Tá? Porque aí é mentira. Não, mostra aí pra nós a foto, velho. Com prova lá. Faz uma auditoria na data dessa prova. Essa prova aí aconteceu só se for na tua casa, entendeu? Alguém aplicou pra você na tua casa, porque na escola não rolou. Desculpa. Isso é invenção da tua cabeça. Ah, olhando o site da Carla Zambelli aqui. Que maravilha, né? Aí teve o Paulo Bilinski também. Grande Paulo Bilinski do PL. Também um sujeito que a família brasileira adora. Adora. Sujeito que tem poucos B.O. Capivara, assim, bem curta, né? É o Nair. Perdeu o processo quanto a gente, é. Perdeu o dedo, não tirotei nem do próprio apartamento com a namorada. Da hora. Sensacional. E ele dá um exemplo de socialização tentando ser engraçado também, Aldo. Esses caras são piadistas, né? Eles adoram. Por isso que stand-up tá cheio de gente da direita, né? Eles não têm o que fazer, vão pro stand-up. E já, por sem graça, por sem graça, qualquer um pode fazer, né? Verdade. É, o pessoal acha que vai conseguir passar a credibilidade do Abílio Brunini na escola de stand-up da Câmara. Não adianta, galera. Igual o Abílio Brunini não tem. Ele é autêntico, original. É o único. É o único que consegue fazer aquelas caras e bocas. As piadas são ruins também. Mas pelo menos ele tem uma cara, né? De comediante. De integrante de comédia dos anos 50. Tipo, três patetas. Vocês não, cara. Vocês não são tão engraçados assim. Vocês não passam credibilidade nenhuma. Não passam. Vamos ver. Então, no ser humano, que é a socialização. O ser humano, ele não é bom por natureza. Né? Quem convive com criança pequena sabe disso. Que tipo de criança que ele tá convivendo, cara? O meu é de boas, cara. Eu não sei que tipo de criança também, não. Aliás, a criança, eu não sei se o Abílio Brunini sabe, ela reflete muito a criação que ela teve, né? Então, percebe-se que é o tipo de gente que o Abílio Brunini anda quando uma criança só faz o mal. As crianças que ele conhece só fazem o mal. Por que será, né? Porque será que os pais são legais? Claro que não. É porque ele é muito good vibes, entendeu? Por isso que as crianças que estão ao redor de eles são muito legais. Esse é o mais bad vibe. É um dos mais bad vibes. Esse é, cara. Esse é, velho. Esse é tipo capa de disco do brujeria, né? De pessoa, assim. Não, é o pecado original, professor. É o pecado original. A gente é ruim. E a gente passa por um processo de socialização que... Essa barba, cara, parece um monte de pentelho que ele juntou e colou, né? Não precisa ser só dele, não. É o diabo do alto da compadecida, né? É. Pode ser dos broda, da broderagem também. Vai pegando pentelho de cada um. Vai tirando. Quem vai raspando, vai pondo. E vai fazendo a barba, cara. Que barba maltratada. Eu quero saber quando é que ele vai pro front na Ucrânia. Ele que se orgulha tanto de ter um avô ucraniano que participou ali da SS Galizia, hein? Quero saber quando ele vai honrar a alma do avô e ir pro front na Ucrânia. Estão esperando, Bilinski. Faz com que a gente se torne gente. Literalmente isso. E todo mundo aqui lembra na cabeça pontos específicos da vida que fizeram parte do processo de socialização. O ponto de inflexão da minha vida como ser humano. Eu tinha mais ou menos seis anos de idade. Tinha uma criança que me batia muito na escola. Eu chegava todo dia reclamando pro meu pai. Pô, pai, criança me bateu, criança me bateu, criança me bateu. A escola não fazia porra nenhuma. As professoras diziam, é, tem que ser amiguinho, não sei o quê. E meu pai virou pra mim, assim, eu entrei no carro e falei, ah, fulano me bateu. Eu tava chorando. Meu pai falou assim, a gente vai voltar lá e você vai bater nele. E eu falei assim, tá bom. E foi isso. Meu pai voltou na escola, de mãozinha dada comigo, pediu pra ir no banheiro. Eu fui lá em cima do moleque e bati nele. Isso é socialização. Não, no sentido amplo. Não, no sentido amplo. Engraçadão também, viu, Paulo Bilinski. Engraçado, cara. Engraçado. Mas quem bateu, tava certo. Bateu pouco. Sem dúvida. Paulo Bilinski. Essa pessoa deve ser hoje o Duarte Júnior. Quem é assim? Isso é trauma. Por isso que o cara mete o diabo do Alda Compadecida e acha que é bonito ainda. É trauma isso aí, cara. De apanhar na escola. Roubava a tua bisnaga, né, ô Paulo Bilinski. Roubava a tua Ana Marinha, teu bebezinho que você levava pra escola, né? Roubava a pipa. Um dia eu mandei meu pai buscar. Eu era desses. Sim. Cortaram minha pipa na praia e o pai... Foi ele ali, ó. Ele pegou minha pipa. É. Meu pai falou, vai te se fuder. Foda-se a sua pipa, cara. Eu que não vou sair, tô tomando aqui a minha caipirinha aqui. Meu pai não foi, cara. Meu pai era desse também, mano. Mano, tô tomando minha cerveja aqui. Problema seu. Você se vira, velho. Perdeu a pipa, vai pro mar. Vai jogar bola. Vai fazer o que você quiser.